Mostração aqui da marca aqui, da caseadeira, direct knife, direct knife, outro lugar, sem automática. Tem que comprar essa versão de mais, muito bom, de mais qualidade, tem barulhinho, escuta barulhinho, nada, barulhinho, nada. Tem que comprar essa versão de mais, muito bom, de mais qualidade, tem barulhinho, nada, barulhinho, nada, barulhinho, nada. Tem que comprar essa versão de mais, muito bom, de mais qualidade, tem barulhinho, nada, barulhinho, nada, barulhinho, nada.